Olá galera, sobrevivemos aqui Sobrevivemos mesmo Top, estamos de volta aqui em São Pedro Estou mesmo, estou mesmo Uhul Estou muito Estou muito Estou muito feliz Estou muito feliz por quatro dias de estampolho E agora a gente ainda tem cartão Para que o que você tem Especatear o trecensar É, trecensar o bolacha aqui É, trecensar o trecensar